Música A ideia é falar um pouquinho sobre o que o Nick faz, o que o CGI faz no cenário internet brasileiro e como acaba de terminar aí uma conferência da ICANN em Durban e eu acabei gerando uns slides para a apresentação lá, que são os que eu trouxe para cá também então alguns estão em inglês os slides aí, mas os slides não são importantes quer dizer, é importante a gente conversar sobre isso e a ideia da palestra é essa mesmo então vocês me desculpam os slides aqui em inglês, mas é porque foram usadas na conferência bom, eu começo sempre com algum mini histórico, quando a gente se ligou na rede, primeiro na Bitnet depois na internet, o BR vai fazer 25 anos ano que vem em abril, poderíamos já pensar em fazer alguma coisa interessante sobre isso o resto aqui não tem nada de muito interessante, o interessante é o seguinte em 95 é criado o comitê gestor, o BR foi delegado em 89 nós começamos até tráfego, aquilo está errado, 89, abril 88 está errado começamos a fazer tráfego internet em 91 e o comitê gestor foi criado em 95 em maio, para de alguma forma dar mais solidez ao redor daquilo que estava sendo feito o comitê gestor é anterior a Anatel e é anterior a LGT, a Lei Geral de Telecomunicações que vieram em 97, eles vieram com a privatização das telecomunicações e daí para frente outros dados que não são tão graves uma coisa que eu destaquei lá e é bom a gente sempre ter em mente porque está havendo bastante discussão agora por causa do Marco Civil e outras coisas desse tipo o Brasil em 97, quando soltou a Lei Geral de Telecomunicações ele teve uma decisão, na minha opinião, muito inteligente, muito sábia que foi separar a infraestrutura, telecomunicações, do serviço de valor adicionado, internet então nessa separação a internet pôde crescer de uma forma vigorosa porque não dependia de licença, não dependia de autorização não dependia de nenhum outro tipo de burocracia ao contrário das telecomunicações, são serviços públicos precisam evidentemente de determinados procedimentos essa divisão entre internet e telecomunicações é sempre uma batalha a ser mantida e é sempre difícil manter porque evidentemente o pessoal da área das teles especificamente o órgão regulador sempre avança na região dessa área e tem gente que já considera que internet é um pedaço das telecomunicações e o Marco Civil tenta batalhar um pouco nessa região para manter isso um pouco aberto claro que depois daquilo foram criados serviços de comunicação multimídia, SCM que tem licença e aí a coisa vai indo cada vez mais confusa então só queria lembrar que começou bastante limpo e adequado mas que o cenário tenta se confundir esse cenário também passa pela discussão entre papel da ITU International Telecommunication Union na internet ou não os últimos pronunciamentos dos oficiais brasileiros passam a simpatizar muito com o papel da ITU nisso e pessoalmente eu acho que não é uma boa ideia porque a ITU cuida de telecomunicações é um organismo multigovernamental mas não tem participação dos demais segmentos ao contrário do que é a internet Bom, além disso eu mostrei que o Brasil já tinha um ato de abertura das informações feito em 92 que tínhamos adotado os princípios da W3C do Open Data Principles que tínhamos discussão sobre dados pessoais e privacidade e o último aí o Civil Rights Framework que é a história do Marco Civil que teoricamente teria tentado ser votado terça-feira que era exatamente no dia da apresentação mas não acabou não andando então quando foi criado o CG em 95 foi criado para fazer algumas coisas aí que é que estão descritas aqui estão descritas em inglês evidentemente mas que era basicamente cuidar do BR o que já era feito pelo pessoal original distribuir números IP que também já era feito pelo pessoal original porque aí não entra em nada de novo mas estabelecer estratégias diretivas direções para o desenvolvimento da internet promover estudos técnicos e de padrões para o negócio de rede dar conselhos sobre segurança em suma, toda essa coisa que o CG teoricamente faz e continua fazendo e que se distingue do que é telecomunicações então o CG tem no seu decreto de criação essa missão de promover políticas relacionadas à internet não é um órgão regulador é um órgão aconselhador é um órgão que são como as normas do IETF por exemplo na região da internet são request for comment são sugestões de boas práticas não são nada mandatório aí no caso a composição do CG desde o começo variou bastante essa é a versão de 2002 a versão de 2002 tem 21 membros ele foi crescendo de tamanho os 21 membros tem 9 que são do governo portanto o governo não é maioria além do governo tem 12 da cidade civil que são eleitos pelos respectivos segmentos e nós estamos no meio de um processo de cadastramento desses segmentos então se vocês por exemplo querem participar ou votando ou se candidatando para se candidatar não precisa se cadastrar mas quem quiser votar num determinado candidato na área da sociedade civil ou em qualquer outra área até o final do mês de julho é o tempo de cadastramento do colégio eleitoral aí nós vamos examinar isso aí publicar a lista dos eleitores e aí eles vão escolher quais são os candidatos e no final teremos aí uma nova composição desses 12 elementos da sociedade civil e o braço executivo aqui o CGI é um conjunto de indivíduos é um comitê gestor ele não tem conta em banco ele não tem CNPJ ele não tem personalidade jurídica ele se reúne uma vez por mês e toma decisões estratégicas a pessoa jurídica que age no sentido do que o CG decide é o NIC o NIC é o que tem funcionários tem staff tem conta em banco tem área física alocada tem diretorias e etc e tal então a parte hands on a parte de obra do negócio é o NIC que faz essa é a composição do NIC quer dizer a assembleia geral do NIC é o próprio CGI de forma que o CGI controla completamente o NIC nesse sentido uma vez por ano se reúne com uma assembleia geral e dessa assembleia geral sai um conselho administrativo também formado por 7 membros da assembleia geral e esse comitê executivo então esse comitê cuida da região de gestão a parte executiva tem um conjunto de 4 diretores etc e tal não vem ao caso me interessa essa última linha essa última linha é que representa as ações do CGI que é o tema que eu queria discorrer um pouco melhor então o CGI tem 5 áreas debaixo dele específicas a primeira é o registro que cuida do ponto BR e distribuição de números IP a outra é o CERT que cuida de segurança é o Computers Emergência Response Team é um nome que tradicionalmente é usado para segurança tem uma área de estatística chamado CETIC tem uma área de projetos chamado CEPTRO e tem o W3C o escritório local do World Wide Web Consortium então essas 5 áreas são áreas que estão digamos profissionalmente ligadas ao NIC fazem parte do staff tem funcionários e tudo mais só para fechar nessa parte o registro é o gerador dos recursos todos os recursos que a gente tem vem em geral do registro e os demais são consumidores de recursos então o recurso que o registro gera é consumido pelas demais áreas uma das coisas importantes que o CG fez antes de entrar diretamente na história do NIC foi o decálogo que levou aí quase um ano e meio para ser discutido e ser aprovado esse decálogo foi publicado em 2009 esse decálogo é a base da discussão sobre o marco civil da internet e tem aí 10 princípios que teoricamente deveriam ser defendidos para que a internet se mantivesse aberta inclusiva livre e tudo mais por que o CG resolveu fazer o decálogo porque naquela altura do campeonato em 2007 e é hoje também na verdade o número de decisões de justiça e o número de decisões de órgãos sobre internet em geral ficavam muito variáveis e sujeitos à interpretação de cada um e nós tínhamos decisões que em geral geravam uma ação muito desproporcional em relação ao problema só para ilustrar o que disparou definitivamente a discussão sobre o decálogo foi aquela vez que um juiz do Rio Grande do Sul mandou tirar filtrar o IP do YouTube do ar porque tinha lá o vídeo da Sicarelli então com isso o YouTube inteiro ficou indisponível em alguns lugares do país porque algumas operadoras evidentemente seguindo a ordem judicial você tem que cumprir a ordem judicial tiraram esses IPs filtraram o IP específico então isso é uma certamente passa do ponto quer dizer alguém precisava dizer que isso passa do ponto por mais que o vídeo possa ter sido ofensivo ou não não entro nesse mérito é o vídeo em questão e não a estrutura você não tira a telefonia do ar porque alguém passou um trote você não vai essas coisas não fazem muito sentido então quer dizer para preservar exatamente esse tipo de proporcionalidade o CGC não dá para a gente caso a caso a gente entrou na época como amigo escuro uma coisa assim que quando você é na justiça pode entrar para dar palpite palpiteiro jurídico mas o fato é que o jeito foi dizer não então vamos tentar dizer o que nós queríamos que não fosse mexido o que nós queríamos que fosse considerado inatacável então esses são os princípios a internet tem que ser livre tem que ser respeitar a privacidade que agora está em discussão fortemente vamos ter vários vamos ter um seminário sobre isso direitos humanos democracia bom são as coisas mais ou menos razoáveis aí conhecidas as coisas mais centrais além daquelas estão aqui nessa página são neutralidade e não responsabilização na rede esse sétimo princípio exatamente acabei de dizer a rede não é culpada pelo que fazem os participantes dela quer dizer quem deve ser culpado deve ser o jeito que gerou aquilo caso de fato ele tenha feito algo ilegal mas você não pode afetar o meio você não pode afetar o ambiente porque alguém está se comportando mal então esse é o princípio sétimo e o sexto que deu está dando também bastante confusão a história da neutralidade a gente considera que tudo tem que ser neutro a rede tem que ser neutra em todas as suas camadas a camada de telecomunicações teoricamente cabe a Anatel manter neutra porque telecomunicações é assunto da Anatel mas sobre telecomunicações todos os demais níveis da rede tem que ser neutros os provedores de conteúdo tem que ser neutros os provedores de comunicação tem que ser neutros você não pode privilegiar elementos do seu grupo comercial empresarial em detrimento dos demais na hora de dar acesso você não pode filtrar conteúdo que não te interessa dizer não você não vai receber conteúdo que eu acho ruim para mim mesmo em suma esses são os dados normais e o décimo também é importante destacar bom o nono fala de estandarização de seguir padrões etc e tal e o décimo fala de que se houver regulação na internet ela não pode impedir a colaboração e a inovação que é uma coisa importante para vocês que estão envolvidos com empreendedorismo se você quer poder competir no mercado você não pode ser responsabilizado inadequadamente senão você não vai ter que correr com uma perna amarrada quer dizer juntando isso aí com o sétimo digamos que você cria um blog ou cria um espaço qualquer de discussão alguém põe uma coisa horrível lá se é culpa sua que aquilo foi colocado no seu blog se você é corresponsável por aquilo você vai pensar três vezes antes de criar o serviço provavelmente você vai desistir de criar o serviço então se os criadores do serviço forem corresponsáveis por aquilo que os seus usuários colocam isso é um grande desestímulo que qualquer um cria alguma coisa então se a gente quer que o Brasil seja ativo na área de empreendedorismo nós temos que tirar limpar essa área jurídica para que você não seja indevidamente sobrecarregado com isso bom o NIC foi criado então fisicamente logicamente em 2003 para cuidar de números de nomes e segurança etc então aqueles negócios que tem o decreto CGI acabam vindo para cá como delegação do NIC além de tudo que o CGI fala o NIC ainda faz algumas coisas adicionais como por exemplo dar suporte ao LACNIC etc e tal mas são detalhes muito bem então o que faz o registro o registro é o que cuida do .br e o registro então recebe 30 reais por domínio registrado no .br o .br tem 3 milhões e 200 mil registros domínios registrados espero que continue crescendo existem novas ameaças no cenário agora com entrada de mais genéricos etc e tal é bom até podemos discutir um pouco isso tocar o registro brasileiro não significa simplesmente abrir uma página e receber pedidos de domínio cobrar 30 reais e guardar uma base de dados é bem mais complexo do que isso nós temos que garantir que o BR é visível em todo lugar do mundo com muita segurança temos que garantir que resistimos a ataque de negação de serviços passamos uma semana na reunião de Durban com o Frederico segurando as pontas remotamente que estávamos com ataque direto a gente tem 3, 4 ataques por semana mas isso é um detalhe essa é a vida você tem que exilar por boas normas como por exemplo implementar a DNSSEC e tentar criar estruturas específicas o registro brasileiro tem algumas soluções que ele implementou que são bastante específicas do Brasil e podemos comentar algumas delas bom em relação a a publicação do BR o BR além da do sítio aqui no NIC que é a fonte da zona BR nós temos publicação também na Alemanha na Coreia na Seúda e nos Estados Unidos então temos mais 3 servidores fora do país além de Brasília e Rio de Janeiro são clusters todos esses são clusters iguais nós enviamos e estão colocados em alguns lugares lá então como é que isso funciona só para dar um exemplo na Alemanha o nosso cluster está dentro do DNIC que é o .de e como contrapartida o DNIC mandou o cluster dele para nós e nós temos um cluster do DNIC aqui em São Paulo então nós na Alemanha temos troca de clusters também temos troca de clusters com o pessoal da Coreia eles mandaram o kit deles nós mandamos o nosso kit então essa é a ideia da colaboração que sempre houve na internet nós somos secundários de mais ou menos uns 20 países e vários países são secundários nossos e assim por diante então com isso a disseminação do BR é bastante garantida além disso nós temos 18 cópias de servidores raiz ao contrário do que não dizendo por aí que faltam servidores raiz no país ou que alguém impede ou deixa de impedir nós somos o segundo país do mundo que tem mais servidores raiz em cópia instalados depois dos Estados Unidos somos nós em número de servidores raiz locais qual a vantagem de você ter um servidor raiz que se houver um problema nas comunicações internacionais tendo um servidor raiz acessível sem necessidade de sair do país você continua resolvendo o BR sem problema quer dizer para você resolver o BR você precisa saber onde está o BR para você saber onde está o BR você precisa do servidor raiz então se você tivesse o BR muito bem cuidado mas se não tivesse nenhum servidor raiz disponível você não saberia como começar a pesquisa você precisa começar em algum lugar com o servidor raiz aqui você pergunta ao servidor raiz onde está o BR ele aponta o BR e o resto continua normalmente então essa foi nossa preocupação desde o começo bom em suma eu quero dizer com isso que o registro BR gera recursos e gasta bastante recursos também porque precisa ser mantido como falei dessa forma bastante sólida mais dois comentários rápidos sobre isso que talvez interessem mais a vocês uma coisa importante que vem avançando cada vez mais esse negócio DNSSEC se souberem devem saber o que é mas só falando rapidamente DNSSEC é evidentemente a transformação de nome para número domain name system mas nessa transformação de nome para número os espertalhões já notaram que era uma boa área de enfiar alguma falsificação no meio então você passa um nome alguém no meio do caminho responde um número que não é um número real você vai lá tem um site que parece com o original e pronto já foi devidamente enganado então para evitar que isso aconteça quem é o responsável pelo nome ou autoridade final pode assinar a resposta e você pode checar a assinatura para ver se aquela assinatura corresponde ou não a quem sabe a tradução de nome para número isso aí é feito usando chaves gratuitas não tem nenhum custo envolvido mas isso só funciona se toda a cadeia for assinada quer dizer se você por exemplo pede para acessar um sítio qualquer determinado em BR o BR está assinado mas o com BR também devia estar assinado também está assinado aí o nome do sítio com BR também devia estar assinado e todo mundo no meio da cadeia devia checar a assinatura para garantir que nenhum pedaço da cadeia alguém pode infiltrar um número inadequado então DNSSEC é uma coisa importante que deve ser prestada atenção a ela nós aproveitamos para criar alguns alguns subdomínios de proteção adicional onde o DNSSEC é obrigatório então nós criamos alguns domínios vou dar um exemplo que já tem uns 3 anos que ninguém usa alguém já usou o B.br quem é que alguém usou ele usou ele usou mas ele não vale ele foi apresentador aqui então não alguém com status menor que ele usou não então o B.br foi criado na boa intenção de que os bancos morassem lá então qual era a ideia do B.br que debaixo do B.br só tem banco então não tem chance de ter alguém com um nome parecido em vez de Bradesco Bardesco ou Bar com dois R's ou sei lá em suma quer dizer evitar que erros de digitação levassem você ao lugar errado ou nomes Itaú com L no lugar do I ou coisas assim que pudessem fazer você se enganar então nós criamos um domínio B.br para bancos e quem mora debaixo do B.br é banco se você tiver pica-pau.b.br é banco se estiver debaixo de B.br é banco ou é banco ou não está debaixo do B.br como é que a gente garante isso a porteira de entrada do B.br é o banco central então só o que o banco central dizer que faz par daquilo faz par daquilo se ele não disser que faz par daquilo não faz par daquilo então é um domínio fechado com uma população controlada e um porteiro específico que é o padrinho da área e além disso tem que ter DNSSEC obrigatório então vocês podem testar a maioria dos bancos fez a parte técnica e está funcionando escreve Bradesco B.br vai funcionar escreve BB.B.br vai funcionar o que eles não fazem é fazer a divulgação disso porque eles acham que isso geraria dúvidas sobre o Com.br sobre se há riscos em outra área em suma não sei porquê além do B.br nós temos o JUS.br que é a área judiciária do jurídico do judiciário também funcionando desse jeito temos o LEG.br que também funciona desse jeito então nós temos algumas criações específicas que são com DNSSEC obrigatório e com porteira isso para nós do ponto de vista registro é uma perda de recursos porque não gera nada não gera um monte de custo é extremamente deficitário mas acho que é bom para a comunidade interna brasileira B.br o registro custa 30 reais e nos dá um enorme trabalho para checar se está no Banco Central se tem DNSSEC etc e tal mas isso não quer dizer e o JUS.br é grátis o Gov.br também é grátis para eles bom então recebido o recurso do registro a gente tem algumas áreas que são também antigas e que geram teoricamente benefícios para a comunidade uma delas é o Cert.br que acho que é de 97 98 é 97 de 97 ele é bem antigo ele é bastante digamos considerado lá fora bastante sério a Cristine que é uma das gerentes do Cert é membro do First que é uma organização norte-americana de segurança bastante séria também então o que faz o Cert? o Cert faz o que está escrito aqui ele trabalha com os incidentes de segurança nós não não lidamos com incidentes em si o Cert não vai resolver o seu problema lá de ataque mas você vai reportar isso a nós nós vamos gerar relatórios sobre quantidade de ataques se estão crescendo diminuindo o seu que for e nós vamos eventualmente até trabalhar em engenharia reversa se tiver algum caso de software maléfico novo e coisa assim então o Cert gera estatística sobre spam ele gera capacity building essas coisas todas e faz e faz uma cartilha tem uma versão nova da cartilha que vocês deviam procurar no Cert está aberta o download a gente imprimiu também mas é melhor vocês pegarem a versão digital que é aberta e é grátis e além da cartilha essa cartilha agora tem fascículos mensais um fascículo sobre segurança e transações um fascículo sobre senhas seguras um fascículo sobre redes sociais em suma tem uma porção de fascículos que saem uma vez por mês com os o 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 Então, o nosso spam, o spam que o Brasil gerava, era escrito em chinês. Quer dizer, era pouco provável que nós tivéssemos um consumo na liberdade, em outros lugares, de spam chinês dessa quantidade. Então, o que foi descoberto é que nós estávamos sendo usados como refletores. Quer dizer, o pessoal mandava o spam, mandava um e-mail daqui da China para nós, usava as máquinas aqui que estavam abertas para voltar para a China, multiplicado por 100, multiplicado por 1.000. Então, quer dizer, o spam que nós gerávamos era de origem exógena. E com destino também exógeno. Nós éramos só espelhos do negócio, refletores. Então, houve uma campanha importante para fechamento da porta. A porta 25 é a porta SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. É a porta que permite que um micro qualquer, um computador qualquer, possa repassar um e-mail que você pede. Fala, passa esse e-mail para mim. Usando a porta 25, ele passa, faz parte do padrão internet. Então, a porta 25 aberta pode ser usada e pode ser abusada. O GTVD não tem nada contra o uso, mas tem contra o abuso. Então, nós fizemos uma campanha grande para fechar a porta 25, que foi bem sucedida. Hoje, nós somos o 25º na tabela de países que geram mais spam. Saímos de segundo lugar para 25º, sendo que nós somos bem maiores do que isso em termos de internet, proporcionalmente. Então, hoje nós somos talvez uma das melhores figuras de spam no mundo, no sentido de que não estamos gerando mais esse material. Aqui tem mais alguns detalhes. Bom, isso, irmão. O que tem aí, eu não sei. Ah, esse projeto de Rony Pots é um projeto também interessante. Rony Pots são máquinas que o pessoal deixa aberta na rede, sem nenhuma proteção, para que ela seja atacada. E aí vocês podem ver qual foi o tipo de ataque que houve. Então, tem espalhados pelo mundo uma rede de Rony Pots. E os Pan Pots são específicos para as Pan. Mas é a mesma ideia. Quer dizer, para que serve um Rony Pots? É uma máquina que está lá para ser atacada por todos os vírus possíveis, imaginava como os Troians, todos, que aí você pode recolher o material do ataque e ver qual é o ataque que está acontecendo na rede. Uma máquina normal tem algumas proteções, não completas, mas tem firewall, tem coisas em geral que protegem a máquina de alguns ataques. E aí você acaba não vendo quais são os reais ataques. Então, se você quer ver os ataques, você tem que colocar máquinas completamente abertas aí. E aí você recolhe esses dados e funciona a partir daí. Bom, então isso faz o certo. Um outro centro importante é o CEPTRO. O CEPTRO, que é o Centro de Pesquisas, começou também por volta de 97, 98, quer dizer, não estava com esse nome, com uma iniciativa que é muito importante. E agora com esse negócio aí de bisbilhotagem, de ataques, é mais importante ainda, que é a criação de pontos de troca de tráfego nacionais. O que significa pontos de troca de tráfego? Você está na rede A do provedor A e você quer mandar um e-mail para a rede B do provedor B. Muito bem, uma hora esse e-mail tem que fazer um transbordo, tem que passar de uma rede para outra. Tem que fazer uma baldeação. Onde você faz essa baldeação? Onde as duas redes se encontram? E você gostaria que essa baldeação não fosse em Miami, ou sei lá onde, ou em Washington, ou em Madrid. Então o ideal é que se uma mensagem, um pacote, sai do Brasil e se destina ao Brasil, ela não precisa sair passeando aí pelo mundo antes de chegar no seu destino. A ideia é que esse negócio ficasse no país. Mais que isso, se você tem, por exemplo, a PUC aqui, a PUC tem, digamos, uma troca de tráfego importante com a USP. A USP contrata uma banda telefônica e a PUC também contrata uma banda telefônica para trocar informações. Só que a banda que a USP e a PUC contrataram também serve para ir para a Alemanha, também serve para ir para a China. Então, por que eu vou contratar a banda para a USP se eu posso puxar uma linha daqui até a USP? Se eu puxar uma linha daqui até a USP, eu posso economizar esse custo na minha banda geral. Quer dizer, a banda que eu vou contratar para a internet pode ser descontado o que eu já resolvi. É como o PVX. Você, quando tem uma empresa com 30 funcionários de 30 telefones, você não vai contratar 30 linhas telefones. Você vai contratar duas linhas telefones e os funcionários falarão entre si pelo PVX. Você não quer que um funcionário A fale com um funcionário B saindo e voltando via uma conexão telefônica. Você estaria gastando dinheiro à toa. Então, o PTT é uma espécie de PVX digital local onde os que têm interesse em trocar tráfego se ligam lá e trocam tráfego a custo zero. A custo próximo de zero, porque eles precisam pagar a conexão até lá. Eles precisam chegar lá, mas chegando lá não custa nada. Então, isso é uma iniciativa muito importante e agora ficou mais importante ainda por causa dessa história de tráfego internacional saindo e voltando. Nós temos vários deles rodando no país, apesar, ao contrário, foi dito que não existem pontos de troca de tráfego. Nós temos mais ou menos 20 pontos de troca de tráfego, um tráfego bastante grande. E se alguém aí, acho que precisa ter um certo volume de tráfego já para valer a pena, mas, em suma, os sistemas autônomos nacionais em geral trocam tráfego aí. Além dos PTTs, nós temos uma distribuição de hora legal brasileira para quem quiser receber. Então, o NTP-BR é um protocolo, Network Transfer Time Protocol, perdão, Network Time Protocol. Vocês podem instalar aí e sincronizar o relógio da sua máquina com os relógios centrais do Observatório Nacional, com distribuição que nós fazemos para o Brasil inteiro. Isso é importante porque qualquer outro aspecto de segurança, de log e tal, se o seu relógio tiver dois minutos cerrado, não serve para nada, porque em dois minutos o mundo mudou. Então, se você não conseguir sincronizar o seu relógio num nível razoável, a sua informação é absolutamente inútil. Uma outra coisa importante é a disseminação de IPv6. Nós temos feito cursos uma vez por semana, em geral, no NIC, gratuitos, para discutir o que é IPv6. Ninguém está levando muito a sério isso, mas em março do ano que vem, provavelmente não teremos mais IPv4 para distribuir. Então, tudo que vier daí para frente será em IPv6. Do ponto de vista geral, era importante que os serviços que hoje são acessíveis pelos brasileiros pudessem ser acessados também em IPv6. Nós temos um programa que foi desenvolvido lá para testar se determinado sítio aceita IPv6 ou não, que também vale a pena dar uma olhada. Isso mantém bastante atividade nessa área de IPv6. Nós temos medição de qualidade. O CIMET é o medidor de qualidade, é um programinha que a gente tinha desenvolvido na época, porque a Anatel tinha feito uma licitação para medir qualidade das teles. Nós entramos com o CIMET, perdemos para o pessoal da Inglaterra, que entrou com o Sanos, mas foram as teles que fizeram a decisão. Nós temos o Zappens, que é um site de conteúdos nacionais, no resto não é muito grave. Essa é a distribuição dos... Veja, esses pontinhos vermelhos são sistemas autônomos. O que é um sistema autônomo? O sistema autônomo é um sistema que tem a própria gestão da sua rede interna. Em geral, o sistema autônomo tem pelo menos duas saídas à internet independentes. Quer dizer, se cair a saída via Embratel, ele tem a saída via Level 3. Ou se cair via Vivo, tem via Oi, quer dizer, insumo. É o pessoal que tem mais de uma saída para a internet, portanto não depende. Porque aquele que só tem uma saída para a internet é um pedaço do pai dele. Quer dizer, se a minha única saída para a internet é pela Level 3, eu sou um pedaço da Level 3, evidentemente. Se a Level 3 saiu do ar, eu morri. Se a minha única saída para a rede é pela Oi, na hora que a Oi não tiver mais, eu também não estou. Então, o sistema autônomo é um cara que tem mais de um acesso. Em geral, bancos são assim, grandes universidades são assim, etc. E onde tem vários sistemas autônomos, é interessante você criar um ponto de troca de tráfego. Porque daí você consegue resolver o problema de trânsito entre eles. Quer dizer, porque eles são autossuficientes nisso. Então, se você gerar um ponto em que eles troquem tráfego entre si... Quer dizer, eu não vou botar um ponto de troca de tráfego em um lugar onde não tem dois sistemas autônomos. Porque não tem quem trocar tráfego com quem, o pessoal fala sozinho. Então, dá para ver que onde tem concentração de pontinhos vermelhos, nasceram pontos de troca de tráfego azuis. E a lista das cidades que tem pontos de troca de tráfego está aqui. Esse é o de São Paulo, que é o maior, bem maior mesmo. São Paulo deve ser 85% do total. Esses pontos aí que estão aí são os pontos de acesso à estrutura, que a gente chama de Pixis, ponto de interconexão. Então, se você tiver algum deles aqui, você pode trocar tráfego com qualquer outro a custo zero. Por quê? Porque essa ligação é feita com fibra até o NIC e todos esses sistemas estão interligados. Então, tudo isso é uma coisa só. Então, se eu estou, por exemplo, aqui na Telebrás e eu tenho interesse em trocar tráfego com alguém que está na Terremark, eu posso ir por aqui. Se alguém quiser ir na USP, da USP para a Log2 ou para a LocalWeb, então vai por aí. E essa é uma curva tirada em uma certa altura do campeonato de como é que estão os tráfegos, aí quantos gigabits ou megabits estão sendo trafegados em cada direção. Essa é a distribuição só em São Paulo, para vocês verem onde estão os pontos de acesso em São Paulo. São, em geral, na região onde tem data centers. Então, se você olhar aí, acompanha mais ou menos o Marginal do Pinheiros e vai em direção centro também. E lá onde está em Cotê e Alphaville, é na região do Terremark, tem Carapicuíba, lá tem algumas coisas lá também. Viu aqui também alguns comentários aí, quantos sistemas autônomos têm por posição. Então, em São Paulo, por exemplo, 392 sistemas autônomos trocam tráfego. Em Porto Alegre, 48. Em Curitiba, 37. E assim por diante. Também eu acho que não é. Mostrei mais para o pessoal lá de fora. Essa é a curva típica do dia. Que dia é isso aqui? Isso aqui não está dito qual é o dia aí. Mas é um dia, bom, é um dia genérico. Nós estamos chegando quase 200 gigas de agregado no pico. Ah, o que é interessante aqui é dizer o seguinte, isso é interessante. O nosso pico era, em geral, por volta das 4 da tarde, 5 da tarde. Agora, o nosso pico passou a ser por volta das 10 da noite. E isso aconteceu com a entrada no PTT do Netflix. Quer dizer, atualmente o nosso pico é quando o pessoal assiste filme, não é mais na hora do trabalho comercial. Nós tivemos duas coisas muito interessantes. A primeira foi essa história do pico ser deslocado para a direção da meia-noite. A segunda coisa interessante, não dá para ver aqui nesse gráfico, mas posso mostrar na internet, é que domingo e sábado, que eram péssimos, não tinha quase tráfego nenhum, domingo hoje é o que bate o recorde. Tem mais tráfego no domingo do que durante a semana. Mas isso é porque com a entrada no ar de alguém que gera conteúdo de entretenimento, isso desloca a curva até que depois a curva volta ao normal. Mas nós temos uma curva hoje muito regular. Quer dizer, todos os dias são praticamente iguais, o pico está por volta das 10 da noite, e a gente não tem quase horas de muita ociosidade. Isso aí é o pessoal que troca tráfego. Tem dois tipos de troca de tráfego aí. Tem o tráfego geral, em que todo mundo troca com todo mundo, e tem o tráfego bilateral. Eu entro num PTT, mas eu só quero trocar com o Zezinho. O resto do pessoal não me interessa porque são inimigos da minha associação específica, da minha instituição. Quer dizer, esse sujeito aí combina com as minhas ideias, outros não combinam. Você pode fazer isso. Evidente que a gente gostaria que todos entrassem para trocar com todos, mas não dá para impedir que alguém restringe. Então você tem acordos bilaterais, onde você define os parzinhos que vão trocar tráfego, e acordos gerais, que são os cinza. E também tem um restinho de PV6, que é aquele vermelhinho lá, que se vocês olharem bem, vocês vão ver que tem um vermelhinho lá. Bom, terminando aí, outro centro interessante é o CETIC, que gera estatísticas para a internet. Nós temos oito anos de estatísticas de como é que cresceu a internet em domicílios, como é que cresceu a internet em empresas, qual é a distribuição por faixa etária, o que as crianças fazem na rede para ver se devemos tomar mais cuidado ou menos cuidado. Quer dizer, tem uma porção de relatórios aí que vale a pena vocês irão olhar. E aí, aqui tem aí o que a gente tem de relatórios. Então tem o domicílios, o Kids Online, que tem esse nome Kids Online, porque é um projeto igual ao projeto internacional, o dos provedores de educação, saúde. Saúde não tem ainda, saúde está para sair. Por isso que está em outra cor. O resto está tudo disponível na internet. Os dados do CETIC têm sido feitos com bastante cuidado. Tem uma equipe de técnicos e especialistas na área de estatística. a ponto de que eles geram... Nós estamos, em geral, muito mal nas estatísticas mundiais. Em geral, por dois motivos. Um motivo é que estamos mal mesmo. O segundo motivo é que não tem estatísticas brasileiras na área. Então, em alguma... Por exemplo, aquele negócio chamado awareness, internet awareness. Nós não somos ruins isso aí. Nós temos bancos na internet há muito tempo. Nós temos e governos na internet há muito tempo. Então, por que nós estamos tão ruins nessa parte de internet awareness? Porque não tem dados. Às vezes, não tem como comparar a posição brasileira. Então, a gente tem tentado, via CETIC, gerar dados confiáveis. E isso é verdade a ponto que a Unesco abençoou o CETIC como centro de nível 2, de referência em TICs, em tecnologia de informação. E é o primeiro centro desse nível, desse tipo, que foi criado aí no mundo. Na verdade, no hemisfério sul. Então, nós estamos com esse negócio aí aprovado. E, eventualmente, isso vai dar ainda mais confiabilidade nos dados que o CETIC gera. E, finalmente, nós temos o escritório do W3C no Brasil. É um braço do W3C internacional. Está também sediado no NIC. E, nesse ano, ele gerou aí uma grande reunião. Aí, foi, tivemos o centro da W3C 2013, foi no Rio de Janeiro. Né, essas dias, Web Day, nós estamos no Web Day, o pessoal cuida da web. E a gente tem visto com muita alegria, por exemplo, o Tim Bernsley, sempre falar muito bem do marco civil brasileiro e da legislação brasileira, que o Brasil é modelo... O Brasil é visto como modelo de governança por vários países do mundo, exceto o governo do Brasil, que não nos consideram modelo de governança. Mas, esse é um problema esquizofrênico nacional. Muito bom, senhores, é isso. Se alguém quiser fazer uma pergunta, estamos disponíveis aí. Aplausos 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 Aplausos